É isso aí galera, o Flamengo começou a semana visando o próximo jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para as duas equipes, Fluminense desesperado contra o rebaixamento e Flamengo tentando alcançar o Botafogo ali na disputa pelo título Brasileiro, então vamos que vamos porque dá para o Mengão chegar ainda, bora para o vídeo na ação? É isso aí, iniciada a semana claro, sem os principais jogadores que estão com suas seleções mas Felipe Luiz tendo tempo aí para trabalhar, os jogadores na corridinha, Felipe Luiz cumprimentando um por um e a gente vê aí o Alan, muito sorridente, Alan que algumas fontes diziam que ele está pedindo para sair, está triste no Flamengo, pelo menos nesse treino aí não está não Vamos com tudo Mengão Alexandre voltou aos treinos com o grupo, baixa no último jogo, o lateral esquerdo não tinha lesão muscular, mas por conta de um desconforto na coxa direita, seguia um trabalho de controle de carga Bom reforço Alexandre, bom reforço Olha o Mixa aí, é importantíssimo na temporada também Alexandre que está fazendo até o Ayrton Lucas correr mais né, jogar mais né, precisa E Gerson que deve ser titular no jogo do Brasil, então pode ser que Gerson seja pelo menos opção no banco né, no Fla-Flu né, não comece como titular né, vai jogar amanhã terça-feira à noite, vai jogar terça-feira à noite Pela seleção brasileira, dificilmente Dificilmente não né, mas é arriscado colocar ele de titular né, vamos ver o que o Filipe Luiz está planejando aí Filipe Luiz, lembrando né, o pessoal sempre faz comparações né Se comparando aí né, a galera comparando o Filipe Luiz com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus sempre muito participativo dos treinos Correndo, jogando, o Filipe Luiz da mesma forma E o irmãozinho fechado ali né É, acertar esse alvo aí hein, pra acertar os gols de Fluminense Corinthians É, Matheus Cunha ali ó, salvando o time ali hein Treinando ainda saída de bola Muito bom, muito bom, o Filipe Luiz gostou hein, não sei o que ele viu ali não, mas ele gostou hein Aplaudiu a galera ali Gol do Filipe Luiz Dois foram contra o Fluminense Um pelo Carioca e outro pelo Brasileirão Ambos marcados em 2020 Além disso Gol do Filipe Luiz Conquistou duas finais de Carioca E mais venceu do que perdeu Ao longo de 18 confrontos É o momento de sair Vitorioso No primeiro clássico como técnico do seu Clube do Coração, professor É isso aí, Mr. Filipe Luiz Bora estrear bem contra o Fluminense A primeira partida aí de Filipe Luiz Como treinador do Flamengo jogando contra o Fluminense Ele que tem bons números Quando era jogador Nos jogos contra o Fluminense Então agora chegou a hora de iniciar bem né Também esses números aí como treinador né É isso aí galera, essas foram as imagens do treino do Flamengo Esse início de semana aí Visando claro o jogo contra o Fluminense É... Não dá pra dizer ainda né O que que Filipe Luiz planeja Se vai entrar com um time alternativo Se vai colocar força máxima Lembrando né Que tem jogadores aí em suas seleções Arrascaeta, De La Cruz Gerson Gerson que tá voando Deve ser titular No próximo jogo da seleção brasileira Então assim É... Não dá pra planejar Pensar ainda muito No que que Filipe Luiz vai fazer No jogo de quinta-feira No Fla-Flu né Mas é um jogo importante né Para as duas equipes né O Flamengo ainda sonha com o título brasileiro Então assim Uma vitória Contra o Fluminense Seria importantíssimo Para colocar de vez o Flamengo ali Na disputa pelo brasileiro E a gente ainda pode sonhar com tropeços né De Botafogo, Palmeiras e Fortaleza E claro que também tem a situação do Fluminense Desesperadora Ali lutando Querendo fugir da zona do rebaixamento Enfrentando esse clássico né Maracanã Promessa de casa cheia Então vamos ver aí Como que vai ser esse jogão Essa foi a preparação Tem mais alguns treinos durante a semana Pisando esse confronto E vamos tentar decifrar aí O que que Filipe Luiz planeja Fazer no jogo aí Do Fla-Flu Da próxima quinta-feira Certo galera Mas aí vocês deixem nos palpites Nos comentários O palpite desse jogo aí Fluminense vs Flamengo Flamengo vs Fluminense O famoso Fla-Flu Certo? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Vamos Flamengo!